Atualmente eu já sou muito poderoso aqui no mundo de Dragon Block Porém hoje eu vou atrás de um poder tão grande que é um poder especial dos anjos Mas pra isso eu tive que passar por vários desafios Então seja todos bem-vindos a Dragon Block Super Então bora lá rapaziada, aqui hoje é o dia de eu ficar monstrão aqui no Dragon Block C Atualmente na minha forma base eu tenho 245 mil de Metal Power Pra um Android meio Sayajin, isso daqui é bem forte Até porque os meus status estão desse jeito aqui 5.800 de STR, 8.200 de DEX, 7.300 de CON, 6.000 de WILL E o meu SPI ao máximo porque eu sou Android Ou seja, isso já é bem poderoso E na minha transformação mais forte que é o Super Sayajin Blue Shinka Eu fico com quase 600 mil de Metal Power Mas eu posso combar essa transformação com o meu Kaioken Que me deixa com o Metal Power de 2 milhões E o meu status fica bem alto, bem mais alto Porém hoje eu vou seguir a dica dos inscritos pra ficar mais forte Sim, eu vou seguir os conselhos que todos vocês estão comentando e vou tentar fazer isso Antes que vocês falam alguma coisa O Battle Power de um Sayajin ele é um pouco mais baixo mesmo O Majin tem mais Battle Power do que o Sayajin O Majin com 20 milhões de Battle Power e um Sayajin com 4 milhões de Battle Power é a mesma força Porque se você apertar V, os status vão ser os mesmos Ou seja, o Majin só tem mais Battle Power porque ele tem absorção Então ele fica absorvendo pessoas e acumulando Battle Power Mas os status dele não mudam muito Então não se iluda com o Battle Power E começa a analisar mais os seus status Vamos parar de enrolação e vamos seguir a primeira dica Que no caso é do RLzinho Black Ele falou assim Crazy, se você upar o seu Kaioken no máximo Ele fica 100 vezes Além do seu dano aumentar Você vai ficar muito mais forte E vai tomar menos dano do Kaioken E você pode combar com o God ou com o Blue Desse jeito eu acho que você ganha o torneio Bom, então vamos seguir essa dica Atualmente o meu Kaioken está no nível 5 Se eu não me engano o máximo dele é o 7 Ou o 6, não sei Eu estou com 59 milhões de TP E mil de mente Ou seja, eu tenho muita mente para gastar Então vamos colocar tudo aqui no meu Kaioken Que o que? Não é? Vixe, é no 10 o máximo Tá, agora meu Kaioken está no máximo Ele falou que eu vou tomar menos dano com o Kaioken ativado no máximo Vamos ver então Primeiro eu vou me regenerar inteiro Vou ativar minha transformação do Blue Shinka E agora eu vou ativar o meu Kaioken Vamos lá, está ativando Nossa, olha a velocidade É mesmo, está ativando muito mais rápido Que isso? Vezes 100 3 milhões de Battle Power Nossa Vamos ativar minha foice Beleza? Meu Battle Power está subindo ali bastante 3 milhões e 100 E eu não estou tomando dano Olha ali minha vida Eu estou voando Eu estou fazendo um monte de coisa Eu não estou tomando dano Que isso? Vamos ver o dano dessa brincadeira aqui Um portal se abriu E o Black passou por ele Quem é ele? Ele se parece com o Goku Derrote o Goku Black Tá, cadê o Goku Black? Está aqui Eu acho que ele vai tomar só uma na fuça Eu viajei para o passado O que? Eu estou sendo puxado de volta para o futuro? É, essa é a parte que o Goku Black é puxado de volta Mas deu certo Porque eu não estou tomando nada de dano Eu estou muito poderoso Então a nossa primeira dica funcionou E a segunda dica é do Killer Gold BR Que comentou Crazy, pega o Instinto Superior logo Senão você não terá chance na batalha final Até porque o Kaioken dá muito dano Bom, então ele quer que eu pegue o Instinto Superior Vamos ver se eu consigo comprar o Instinto Superior com o TP que eu tenho Quem me vende o Instinto Superior é o Mestre Whis O cara que treina o Bios, Goku, Vegeta e todo mundo Ou seja, ele é um absurdo Até porque ele é um anjo Como eu sou 100% bom Eu consigo aprender skills E custa 70 milhões o Instinto Superior E eu só tenho 56 milhões Falta 14 milhões Porém eu posso conseguir esse TP fazendo o modo história Mas para fazer o modo história Eu vou estar usando a minha forma mística Até porque essa forma é bem interessante Black foi forçado a voltar para o futuro Mas destruiu a Máquina do Tempo O Supremo Aprendiz do Kaiô, do 10º Universo Tem a aura familiar com a do Black Então agora eu vou ter que enfrentar os Amaz Vamos lá, os Amaz, apareça Ah, um tapa só, meu Deus do céu Vamos usar esse TP para proteger E ao total eu já estou com 60 milhões Ou seja, falta 10 milhões Buma conseguiu consertar a Máquina do Tempo Então você tem uma segunda chance de derrotá-lo Tá, vamos lá contra o Goku Black novamente Oh, ele está aguentando mais tapa, hein Mas já foi derrotado E vamos usar o TP para proteger Black se transformou em um Super Saiyajin Rosé Seu poder é simplesmente inacreditável Apareça, Goku Black Oh, oh, eu vou apanhar um pouco só para pegar mais Battle Power Olha lá meu Battle Power aumentando enquanto ele vai batendo E ele nem tira dano meu Toma aí, seu palhaço Foi derrotado E eu já estou com 500 mil de Battle Power E olha que eu estava com 400 mil, hein Dessa forma vai evoluindo muito E eu vou usar o TP para proteger E agora falta só 6 milhões de TP Eu vou aproveitar e trocar o meu peso Que já está quase quebrando E vou colocar um peso de 200 Que é mais pesado ainda Usando esse peso eu vou ganhar mais TP Ou seja, eu vou ter o dobro de TP Isso vai ser bem bom para eu farmar Depois de ver que Zamasu participou da destruição do futuro Beerus decidiu eliminá-lo usando o Hakai Beerus então deu sua palavra de que com isso o futuro também estaria salvo Embora Beerus parecesse muito seguro de sua palavra Você decidiu checar o futuro Mais uma vez com Tranks, Goku e Vegeta Mas eles não se foram Tá, agora eu vou ter que lutar contra os dois Que isso é a fusão já Nossa, não, não é a fusão não Eles só estavam junto Mas eu já derrotei os dois, eu acho É, já foi os dois Eu acho que agora eu consigo meu TP, hein Vamos ver Não, está faltando um pouco Não há muito tempo a perder Você e os outros voltam para salvar Tranks Que estava no meio da luta Mas a Mas decidiu se fundir com o Black Usando os potaras Já que estava quase selado por Tranks Vamos lá lutar contra a fusão Essa fusão é bem da hora Eu acho ela bem bonita, galera Bom, mas... Oh, está usando... Para de destruir a terra dos outros, seu folgado Nossa, que cara folgado Vamos usar o TP para proteger Você conseguiu destruir a barreira de luz Do Zamasu Mas parece se tornar instável Tá, agora ele vai estar com o braço um pouco zoado Não, não vai estar ainda não Mas eu vou derrotar ele Boa Conseguiu o TP E agora é a última missão contra o Zamasu, eu acho Ah, ele já está ficando com o braço roxo Está bem fácil essas missões, galera De verdade, eu acho que está muito fácil E agora eu estou com 71 Deu um milhão de TP Meu Deus, isso daqui é o TP necessário E olha isso, galera Mesmo com a minha casinha toda destruída Meu cantinho dos inscritos também Hoje teremos cantinho dos inscritos E quem me fez esse desenho foi o Murasaki Que também tem um canal no YouTube Ele fez o Goku se transformando em Super Saiyajin 1 No meio de um buraco E esse desenho ficou muito da hora Então, muito obrigado Murasaki Por me mandar o seu desenho Eu gostei muito E caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos É bem fácil Tem duas formas A primeira delas é sendo um membro aqui do canal Qualquer tipo de membro Aparece em todos os cantinhos dos inscritos De todas as séries Fora que o nosso membro é muito legal Então, confere aí o nosso membro Que é o primeiro link da descrição Na moral, mano Veja o modo membro E a segunda forma é mandando o desenho pra mim lá no Instagram Me seguindo no Instagram e mandando o seu desenho Seu desenho vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos Meu Instagram tá aparecendo aí na tela Então, segue lá e me mande o seu desenho bem massa Vamos juntos retomar Aquele sonho que deixamos para trás Tá, galera Eu já tô gripado com a voz ruim cantando Meu Deus do céu Isso aqui tá horrível Ai, meu Deus Mestre Luiz Chegou a hora de eu aprender o Instituto Superior Então, vamos lá Aprender Skill Ultra Instinto Perdi todo o meu TP Mas agora eu tenho o Instituto Superior Que eu tenho que ver aonde ele fica Tá aqui Pra eu ativar o Instituto Superior Eu tenho que estar com pouca estamina E eu tenho uma estratégia pra ficar com pouca estamina Então é só ativar meu Kaioken Fico tomando dano aqui do Kaioken 20 vezes Que é o Kaioken que mais me dá dano, se eu não me engano Na real, vou até ativar o 50 E vou ficar tomando um dano aqui do Kaioken Agora, com certeza, eu tomei dano suficiente Vamos ver se dessa vez eu consigo ativar o Instituto Superior E, boa, ativei o Ultra Instinto Um milhão de Battle Power Isso que era a forma 1 do Ultra Instinto Mano, eu quero testar muito esse poder Que isso? Vamos ver a minha próxima missão Você decidiu contratar a Hit para ter uma segunda chance de enfrentá-lo Mas dessa vez ele usará toda a sua força Vamos ver Olha lá, eu desviando Eu tô desviando Eu tô desviando Toma Nossa Nossa Nossa, que épico Que épico Que isso? Vamos pegar o TP para proteger E eu tô com 3 milhões de TP Ou seja, eu posso upar mais uma vez o meu Instinto Superior Vamos lá Está no nível 2 E eu posso upar mais uma Nível 3 Nível máximo Eu tô no nível máximo do Instinto Tá, eu vou tentar ativar ele Eu quero ver o nível de força que eu vou ficar Beleza Estou ativando Só mais um passo Esse é o Ultra Instinto completo 1 milhão e 700 de Battle Power Porém com a habilidade mais roubada de todas Eu tô com 63 mil de STR E 89 mil de KOM Isso é muito bizarro E a minha próxima missão é o Torneio do Poder Cara, eu vou fazer uma vez só o Torneio do Poder Pra ver essa técnica E eu quero ver qual transformação me deixa com mais status Vazio do trio do perigo é seu primeiro oponente Eu nem bati nele Eu não bati Eu não bati nele Ele se derdeu Nossa, o Instinto é muito roubado Que isso? Vamos ver se é verdadeira mesmo Agora eu vou lutar contra o irmão dele Ó, ele só tá desviando Nossa Olha isso Olha Mano, eu vou ficar com a mão aqui Eu vou ficar com a mão aqui Ó, usa pra proteger E vamos derrotar o Bergama agora Galera, minhas mãos estão aqui Ó, minha mão É muito forte É muito forte Que isso? Tá, atualmente esses são os meus status E minha mastery tá no zero Imagina se eu chegar 100% de mais tria com o Instinto Isso vai ser muito roubado Bom, mas vamos desativar aqui o Instinto E vamos ver se o Blue com o Kaioken vai me dar mais status que o Instinto Eita, 100 mil Tá muito mais forte Só que aqui eu tô mudando Com o Instinto não, né? Eu realmente não sei qual estratégia eu vou usar Eu posso ter mais força de ataque com o Kaioken Que eu vou dar os 400 mil de dano Ou eu posso usar o Instinto superior E ter muita defesa E dar 160 mil de dano Tá, agora eu tô confuso Eu não sei qual poder eu vou estar usando na final E pra isso eu vou precisar da dica de todos vocês Eu vou ter mais força de ataque com o Instinto